Música Nas horas de Deus, amém Música 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 Vamos ir lá para a nossa casa Deixe Deus o impossível E realiza as suas maravilhas As suas graças Derrame os territórios As suas bênçãos Eu sei O impossível Música Eu sei Que tu és o Deus O impossível Música Música Eu sei Que tu és o Deus O impossível Música Eu sei Que tu és o Deus Música 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 Volta o teu olhar Inteiramente para o Senhor Não olhe para nenhum outro lugar A não ser para Jesus Nada mais importante Neste momento do que o Senhor Ele é o teu plano Ele é o Rei Adore Jesus Nesta noite Você que decidiu estar Neste lugar Neste final do Senhor Olhar Somente para o Senhor E acredita Neste milagre Que você pediu Acredita que o Senhor Vai realizar Este milagre Na sua vida Acredita Quando o Senhor Passa no meio de nós Muitas graças Acontecem na sua vida Quando nós Tocamos em Jesus Milagres Milagres Prodígios Acontece em nossa vida Porque Ele é O nosso Senhor Ele é o nosso A palavra de Deus A palavra de Deus As chuvas As chuvas de outono E da primavera Comodados As erros Se encherão de trigo Os lagares Transborrarão do vinho E de óleo novo Restituí-vos-ei As folhetas Devoradas Pelo gafanhoto Pelo roedor Pelo devastador E pela lagarde Esse Meu poderoso Exército Que mandei Contra a paz Comereis Abundantemente E vos partarei E loupareis O nome do Senhor Nosso Deus Que fez maravilhas Em vosso amor E jamais Meu povo Será confundido Sabereis então Que estou no meio De Israel Que sou O Senhor Nosso Deus E não há outro E jamais Meu povo Será confundido Meus irmãos A vida De Jesus Nesta manhã É uma vida Para restaurar A sua vida A presença De Jesus Nesta manhã Em nosso meio Será Uma verdadeira Reconstrução De toda As santidades Assuma A nossa Reconstrução O Senhor Que nesta manhã Ele vem Dar vida nova Para nós O Senhor Nesta manhã Ele se apresenta Para você Como o único O único Senhor Na sua vida Aquele que é capaz Aquele que é capaz De resolver Todos os problemas Pelos quais Você tem passado Esse milagre Esse milagre Que você pede Não sou eu Não será o Padre Neto Não será a Cádia E nenhum dos que estão aqui Esse milagre Só Jesus Só Jesus Pode te dar Só Ele Só Jesus Pode reconstruir Aquilo que pode estar destruindo De quem Pode mudar A sua vida Agora Você que tem Dito que não Aguenta mais A realidade Da sua vida Experimente Agora Com Jesus Viver essa mudança Radical Nas horas de Deus Amém